Companhia Eto Apoia Financeira da Escola Técnico Vocacional Fatumaka rodei a dia facilidade na infraestrutura escola. Presidente de Companhia Esperança Timorã Eto Nilton Guzmão Hatetem apoio nem ato ajuda a escola Cira Rodi e o seu equipamento Cira Nave Precisa no ralo espaço de esporto alto facilita atividades estudantes Cira e atividades extracurriculares Nilton Guzmão Assina acordo com a escola Cira com o apoio financeiro a foi em lança posto de abastecimento Yamanda Rendili quarta-feira Presidente de Companhia Eto Nilton Justifica apoio financeiro Nilton Laos Eto Maca Entrega Diretamente Mabeli Husi cliente Cira Nave Durante Nilton só sua mina e posto de abastecimento Eto Nian Bem, apoio financeiro da escola Tolo Nilton Escola Fatumaka me apoia financeiro Nave, cada cliente Nave, maca, maia, enche, mina, né Litorida Nave, maca, nisselo Fuling Nave, nisselo, litroida, né Iha 0.002 Nave, ame, aloca, ba, escola Cira Para atubele radia escolas na infraestrutura Atubele ajuda rola equipamentos Nave, maca, escola Cira precisa Namos, halo, espaço de esporto Campo futsal, campo basquete, campo vôlei E a escola Cira, para depois escola Cira Nhiha alunos, bele, iha atividade Extracurricular positiva Em vez de, em, ba, botxilicelo Daudaune, eto se apoio ULUK a escola Tolo Hode Sai Nudar Piloto Mabeli Futuro Kumpayne eto se continuo apoio Tamba escola Cira CELUK Iha Timor-Leste Aliança Nunes Amaru Ornai Ba, RTTL Mabeli Futuro